Olá! Hoje você vai aprender a fazer comigo, este lindo ponto de tranças. Ele está fazendo o maior sucesso nos canais de tricô do mundo todo. Vamos ao vídeo. Para fazer este ponto, nós vamos usar um número que seja múltiplo de 11 e mais 4 pontos somados ao resultado. Aqui como vocês estão vendo, nós temos 4 desenhos. Para cada desenho desse, nós vamos usar 11 pontos. E no final, acrescentamos 4 pontos que chamamos de pontos de equilíbrio, que é para completar o desenho e ele ficar assim. Aqui embaixo, como borda inferior, eu fiz 6 carreiras completas em ponto barra, 1 meia e 1 tricô, somente como base para começar a primeira carreira do ponto, que é a carreira que vou mostrar para vocês agora. Todo o primeiro ponto, eu apenas vou transferir para a agulha direita sem fazer, o que eu chamo de pular, para que fique uma borda mais bonita. Como temos 4 pontos aqui no início, eu pulo o primeiro ponto e faço 3 tricôs. São 4 pontos no início. Faço 2 pontos em meia. Neste próximo ponto da agulha esquerda, eu vou fazer 3 em 1. Neste mesmo ponto, sem tirá-lo da agulha, eu vou fazer 1 ponto meia. Eu vou esticar um pouco mais, desta forma, faço 1 laçada e volto no mesmo ponto e faço mais 1 ponto meia. Eu fiz 3 em 1 e posso tirar o ponto da agulha esquerda. Esse próximo ponto, eu apenas vou pular sem fazer, vou transferir para a agulha direita sem fazer o ponto. Em toda a carreira do direito, este ponto central da trança, eu apenas vou pular sem fazer. Eu gosto de trazer já algumas sequências do ponto prontas, para que vocês vejam qual parte do desenho estamos fazendo. Aqui, este ponto central, nós pulamos sem fazer. Neste próximo ponto, vamos fazer novamente 3 em 1. 1, 1, 2, 3 e tiro o ponto da agulha esquerda. Faço 2 pontos em meia e completamos uma repetição. Esta parte que fizemos até aqui, vamos repetir até chegar nos últimos 4 pontos, que são aqueles pontos de equilíbrio. Vamos repetir mais uma vez. 4 tricôs, 2 meias, 3 em 1. 1 meia, 1 laçada e 1 novo meia no mesmo ponto. Tiro o ponto da agulha esquerda, salto, 1 ponto sem fazer, faço novamente 3 em 1. 1, 2, 3, tiro o ponto, 2 meias e terminamos mais uma repetição. Aqui, vamos repetir mais uma vez. 4 tricôs, 2 meias, no próximo ponto vou fazer 3, 1, 2, 3. Tiro o ponto da agulha esquerda, pulo 1 ponto sem fazer, faço novamente 3 em 1. 1, 2, 3 e tiro o ponto. 2 meias e terminamos mais uma repetição. Vamos fazer o último desenho. 4 tricôs, 2 meias, 3 em 1. 1, 2, 3. Tiro o ponto, pulo o ponto sem fazer. novamente 3 em 1, 1, 2 e 3. Tiro o ponto, 2 meias. Aqui, eu tenho 4 pontos, que são os pontos de equilíbrio. Eu vou fazer esses 4 pontos em tricô. Segunda carreira do ponto, o lado avesso, aqui vocês já podem ver como vai ficar o lado avesso. Nós vamos fazer em tricô. A única diferença vai ser aqueles 3 pontos que fizemos em 1, que nós vamos apenas transferi-los para a agulha direita sem fazer. Eu vou passar a sequência que nós temos que repetir aqui, mas é toda em tricô. Simplesmente vamos pular os 3 em 1 sem fazer para a agulha direita e os demais pontos vamos fazer em tricô. Então, pulo o primeiro ponto, vou fazer aqui mais 5 tricôs. 1, 2, 3, 4, 5. Pulo os 3 pontos que fiz em 1. Aquele ponto que saltei na carreira anterior, aqui eu vou fazer em tricô. Novamente, 3 em 1, eu vou transferir para a agulha direita sem fazer. Vou fazer agora 8 tricôs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos começar novamente a repetir desde o primeiro asterisco. Pulo 3 pontos sem fazer. Faço 1 tricô, pulo novamente 3 pontos e 8 tricôs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Volto a começar novamente. Pulo 3 pontos, faço 1 tricô, pulo novamente 3 pontos e 8 tricôs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu vou fazer a última repetição que está depois do segundo asterisco. Pulamos 3 pontos sem fazer, faço 1 tricô. Pulo 3 pontos novamente sem fazer e faço os últimos 6 pontos em tricô. Pulamos 3 pontos. Terceira carreira. Novamente, o lado direito. Nesta carreira, nós vamos precisar de alguma peça para nos auxiliar virar a trança. Você pode usar uma agulha como essa, para deixar os pontos aguardando. Você pode usar até mesmo um pedaço de palito de churrasco ou de algodão doce, palito de unha. O que você tiver para poder usar no lugar e deixar os pontos aguardando. Eu já até fiz vídeo com este pedacinho de madeira. Vocês devem usar o que vocês tiverem. Vamos começar pulando o primeiro ponto, mais 3 pontos em tricô. São os 4 primeiros pontos. E agora, vou cruzar a primeira parte da trança. Ela é feita em duas partes. Os 2 primeiros pontos da agulha esquerda, eu vou deixar aguardando na agulha auxiliar, na parte de trás do trabalho. Vou fazer 3 pontos juntos, são aqueles 3 em 1 que fizemos na primeira carreira. Agora, eu vou pegar os 3 pontos juntos. Devemos ter cuidado para passar a agulha por dentro dos 3 pontos e não desmanchar. E faço 3 pontos juntos em meia. Vou voltar com os 2 pontos para a agulha esquerda e vou fazer os 2 pontos em meia. O ponto central, nós apenas transferimos para a agulha direita sem fazer. Os próximos 3 pontos, são aqueles 3 em 1, dessa vez vão passar a frente do tricô. E eu vou deixá-los aguardando na agulha, na parte da frente. Eu vou passar os 3 pontos para a minha agulha auxiliar. Vou passar, e vou deixá-los aguardando enquanto eu faço 2 pontos em meia. Vou voltar com os 3 pontos para a agulha esquerda. E vou fazer os 3 pontos juntos em meia. Esta é a sequência que eu tenho que repetir até chegar nos últimos 4 pontos. 4 tricôs. Vou passar os 2 primeiros pontos da agulha esquerda para uma agulha auxiliar e deixar aguardando. E fazer 3 pontos juntos em meia. Volto com os 2 pontos. E faço os 2 pontos em meia. O ponto central, o próximo ponto da agulha esquerda, eu apenas transfiro para a agulha direita sem fazer. Vou deixar aguardando os próximos 3 pontos na agulha auxiliar. Faço 2 meias. Volto com os 3 pontos para a agulha esquerda. E faço 3 pontos juntos em meia. Terminei mais um desenho. Veja que já está formando a trança. Começo novamente com 4 tricôs. Passo os 2 primeiros pontos para a agulha auxiliar e deixo aguardando. Faço 3 pontos juntos em meia. volta. Volto os pontos. 2 meias. Pulo o ponto central. Passo 3 pontos para a agulha auxiliar. 2 meias, volto com os pontos, com bastante cuidado também, para não perder nenhum deles, que senão desmancha o tricô todo, e faço 3 pontos juntos em meia. Terminamos, mais um desenho, vamos fazer pela última vez, 4 tricôs. Passo 2 pontos, para agulha auxiliar, faço 3 pontos, juntos em meia. Volto com os 2 pontos, e faço em meia, pulo o ponto central, sem fazer. Deixo os próximos 3 pontos, aguardando, e faço 2 meias. Volto com os pontos. E faço 3 pontos juntos em meia. Os últimos 4 pontos, pontos de equilíbrio, faço em tricô. A quarta carreira, carreira do avesso, eu vou fazer completa em tricô. Apenas, pulo o primeiro ponto sem fazer, e os demais pontos da carreira, eu vou fazer em tricô. Todos, sem nenhuma exceção, até o final. Estas 4 carreiras que fizemos, formam uma sequência completa do ponto. E para continuar, nós vamos repetindo, essas mesmas 4 carreiras, pelo número de vezes, que for preciso, no nosso trabalho. Estou trazendo, esse ponto, para vocês hoje, especialmente, porque o próximo vídeo, que vamos trazer no canal, é do casaquinho, que foi feito, na vertical, e usamos, esse ponto, para poder fazer a pala. Não se esqueça, de deixar o seu like, se inscreva no canal, e clique no sininho, para receber notificações. Agradeço muito, por você ter assistido comigo até aqui, e te espero no próximo vídeo, hein? Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho